Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com o Henrique Cristo aqui de Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face ao mundo tão conturbado e aparentemente sem esperança. Todos os sábados às 11 horas da manhã, henriquecristo.tv, o canal da liberdade consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henriquecristonaweb.gmail.com Agora, no intuito de iluminar os ouvintes para que eles possam assimilar suas palavras, Henrique Cristo, por ordem de seu Pai Senhor e Deus, após conceder a bênção, procederá com a dissertação antes de responder novas questões. No ar, henriquecristo.tv O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto no qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua, em toda glória, vai explodir sempre o Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, Tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e deveres esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em todo o Sol. O Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não é facultado abrir a cabeça do Néstio com um serrote, introduzindo um bilhetinho dizendo Acorda-te, ignorante, desperta-te, sou indecrito, filho do homem. Somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que eu lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, falam, eram prodígios e enganarão a muitos, até os eleitos, se possível fosse. E os lobos, em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. E também em Mateus 24, versículos 5 e 24, enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I, Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agoniçava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam nas escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Bendito são os olhos que me veem, e veem quem sou. Bendito são os ouvidos que me ouvem, e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurado sois vós, vós que me escutais, porque eu sou um espalho que escuto no meu Pai, que a paz seja com todos. Que venham as perguntas. Bom pessoal, vamos começar então com as perguntas da semana passada, que não foram respondidas. A primeira é do Tiago Rezende, do Rio de Janeiro. Inri, o que você acha da religião judaica? E o porquê deles não acreditarem em Jesus, e seguirem somente o Velho Testamento, que é interpretado pela Torá? Bem, é o seguinte, eles, naquela época, dois milagres, pressionados pelos líderes, foram impedidos de me reconhecer. Os judeus tiveram sempre a melhor das intenções de saber a verdade, mas só que eles estavam, como agora, por exemplo, os cristãos, a maioria deles estão com o cabresto acolhado para não ver quem eu sou, naquela época, se reuniam os integrantes do Sinédrio, e apertavam o cabresto, impedindo-os de abrir os olhos, porque eu falava a lei de Deus de forma cabalística, eu interpretava cabalisticamente a lei de Deus. Então, como eu interpretava cabalisticamente, eles geralmente não podiam entender, porque tem coisas assim, por exemplo, naquela época. O Binho me perguntaram assim, é ilícito dar o tributo a César? Imagine, naquele tempo, a judeia estava sob intervenção dos romanos, e quando me fizeram essa pergunta, a intenção deles, era que eu dissesse que não, que é para poder acusar-me perante o imperador, que eu era contra o império, contra os interventores. Então, como eu interpretava sempre, por causa da inspiração do meu pai, de uma forma que eles não podiam entender, o ódio aumentou contra mim, exemplo. Eu disse, de quem é a imagem, a efície na moeda? Aí, alguém disse, é de César. Eu disse, então, Daya, César, o que é de César? E a Deus, o que é de Deus? A Deus, porque naquele tempo, vejam bem, meus filhos, que as moedas lá na Palestina, tinha a moeda do César, que era a moeda oficial desde a intervenção, e tinha a moeda judaica, que era para poder entrar na sinagoga, por exemplo, não podia entrar com um denário de César, que daí teria a imagem, e é contra a lei, repetir uma idolatria a César, por isso que havia negócio na porta do templo, cambiando as moedas de César, pelas moedas que podiam entrar no terreno, e assim por diante. Então, tinha outras coisas, já disse que por conta disso, que quando cheguei lá, e chicotei os vendilhões, que estavam negociando na porta do templo, de novo fui mal interpretado. Também me trouxeram, essa pergunta me requer uma resposta maior, para não pensar que estou em evasiva. Depois também me trouxeram, uma mulher acusada de adultério, e disseram, eles queriam sempre me pegar numa armadilha. Como essa é a minha, nesses 30 e poucos anos que eu falo na mídia, sempre que eu fui convidado para debates, eles estavam numa armadilha, e eu desmanquei todos até hoje. Então, daí, fui desmascarando os farsos profetas de agora. Então, o problema é todo, que os rabinos daquela época, eles apenas estavam sectários, naquela posição deles, eles não compreenderiam, não queriam compreender, igual o Kaduri compreendeu. O Kaduri foi um rabino inspirado por Deus, que compreendeu que eu era o Messias, enviado por Deus. O Kaduri é um homem que desenganou agora, com cento e poucos anos, e deixou claro, quem quiser poder olhar na mídia, lá procura o Kaduri, onde ele explica que eu era o Messias, e que sou o Messias que eu portei, quem quiser entender, ele até explica como é, que o Messias se comportaria agora, explica a minha condição, minha biografia, explica que eu não teria um ofício, uma profissão, assim, não era um doutor, não seria um administrador, não seria um político, que a minha condição... e que também explica o Kaduri, que diziam assim, que vão plantar os primeiros... no início, quando eu chego em público, que eu iria usar a mídia, ele falou... ele estava inspirado, e também dizia assim, que iam dizer, esse ali é o Messias, que é o que fazem de mim quando me vem. Mas tudo bem, está previsto, tudo isso está previsto em Lucas 17, versículo 25 a 35. Então, citando o caso da mulher, a Madalena, que trouxeram, e disseram, mestre, eles queriam ver se eu violava a lei, e não entendiam que eu interpretava a lei, no momento, a mesma lei, sem violar, só que eu não vou nem entender, daí o ódio, que eu disse que eu não vim para abolir a lei, e sim para cumprir a lei, isso que não podia eu admitir, que eu disse que vim cumprir a lei, e não rezava na cartilha deles. Vamos lá, então a mulher, mestre, essa mulher veio aqui, foi apoiada agora mesmo em adultério, e Moisés na lei, diz que apedregemos essas tais, que dizes tu logo, queriam que eu dissesse que não apedrejasse, e eu, eles não sabiam que eu era o próprio Moisés, ninguém podia entender isso também naquela época, então eu disse, eu disse, aquele Deus sabendo, tendo convivido com ele, na mesma trilha de pecado, que eles viviam todos se barbujando no pecado, sabia que todos pecaram, então eu disse assim, aquele de vós, que estiver sem pecado, que atire a primeira perda, e, como todos eram pecadores, mas eram fundamentalistas, não queriam violar a lei em público, cada um foi jogando suas pernas no chão, e foi embora, então quer dizer, eu não disse que violasse a lei, eu não disse que o Moisés estava errado, e sim que aquele que estiver sem pecado, tinha que ser o executor, ora, então eu interpretei a lei, num plano B, isso eles não suportavam, e assim teve N ocasiões, que disseram assim, mestre, sábado, alguém foi apanhar, o teu discípulo comendo milho no sábado, ele não pode violar o sábado, daí o que eu disse, disse assim, até do sábado o filho do homem é senhor, por quê? não é que eu disse que eu era maior que o sábado, não, é que sim que eu sabia interpretar a lei, do meu pai senhor e Deus, concernente ao sábado que eu trabalho e guardo até hoje, nós todos guardamos o sábado aqui, só que eu disse que é claro, que num caso de emergência ele está com fome, é óbvio que alguém vai lá e colhe o milho para comer, ele está com fome, isso não é violar a lei, isso é cumprir a lei natural, do organismo, a demanda do organismo físico, e os sectários, os que rezam tudo assim, sectariamente, fanaticamente, não compreendem, quando o filho do homem vem aqui para interpretar a lei, então, agora mesmo eu digo de novo, não vim a este mundo para violar a lei, para extinguir a lei, a lei do senhor é eterna, a lei do senhor, a lei do talhão está em vigor, sim, dente por dente, olho por olho, uma vida por uma vida, só que não dá para pôr em prática oficialmente, mas ela está sendo posta em prática nas guerras civis do mundo inteiro, inclusive aqui, embora todos os dias, pessoas que violaram, e o senhor que tudo vê, existe, e aí alguém diz, ah, Deus não existe, existe, porque ele está ali, ele é o senhor da lei, mas ele não é o executor da lei, o executor da lei, é a natureza, a lei sintetizada em duas palavras, é ação e reação, causa e efeito, poxa, uma pergunta, como é que tu tinha me avisado antes, que é para eu poder, deixar por olho, alguma coisa assim, porque é uma coisa que requer uma explicação, não vou me alongar mais, porque você mais teria exemplos para citar, das vezes que eu interpretei a lei, e não violei a lei, e isso gerava ódio, porque eles queriam que eu realizasse na cartilha, aquela história, igual aos cristãos atuais, que tem que obedecer tudo que vem mastigado, é mais conta, incluindo acreditar no Natal, que é uma data escolhida pelo Imperador Constantino, e festejar o Natal, agora eu vi a mídia internacional falar sobre isso essa semana, dizendo que eu sou contra o Natal, dizendo que eu fui preso, expulso, muitas vezes porque eu sou contra o Natal, queria explicar o seguinte, que eu não sou contra o Natal, eu sou contra as coisas falsas, as coisas mentirosas, porque eu disse a verdade grande, conhecereis a verdade, e a verdade vos tornaram livres, que eu sou contra que mentem, mintam, falseiem, usaram o meu nome antigo, o absurdo de Jesus, então o Natal é uma data falsa, imposta pelo Imperador Constantino, e na atual conjuntura, não serve mais do que satisfazer, obviamente não dá para mudar, o comércio está dependendo disto, a sede da ambição dos comerciantes, e também do rico, sim, de mostrar o poder econômico, para humilhar os pobres, sim, que não podem, falaram muito na mídia internacional, semana inteira, semana que vem vou elaborar uma lista, dos jornais falaram disso, mandar divulgar, e daí então na Europa, na Ásia, na África, sempre dizendo que eu fui preso, exposto por violar lá atrás, e não é por valar do altar, e não é, eu fui exposto da Inglaterra, por um outro motivo, muito metafísico, muito misterioso, que um dia vai vir, algum dia eu vou explicar, bem para quem me expulsaram, mas claro, que eu vou explicar para um jornal, que vem aqui escrever, na íntegra o que eu falo, é lógico, então daí, eu quero ver uma coisa, meus filhos, eles falam as coisas, sem nem me atormentar, diz que eu fui expulso, porque falei contra o Natal, porque falei contra o aborto, contra o capitalismo, e eu não sou, nem comunista, porque comunismo, ser comunista, é ignorar as leis naturais, quero ser bem claro, uma vez em El Salvador, um comunista, dizia, mas o senhor tinha que ser comunista, lá no Hotel Camino Real, o senhor tinha que ser comunista, o senhor era comunista em 2000 anos? Não, eu apenas cumpro a lei, e na lei do meu pai, que é eterna, reza o seguinte termo, a lei da igualdade, a lei do meu pai, a lei da igualdade, que consiste, unicamente, em distribuir-se, desigualmente, a desiguais, na medida em que se desigualam, ainda disse para os jornais, mas é claro, nem sempre esquece, o dia que alguém conseguir enfiar no meu pé, 43, um sapato, um calçado, 34, eu viro comunista, além da igualdade, consiste, que tem que dar para ir, desigual, distribuir desigualmente, a desiguais, na medida em que se desigual, e também, o dia que eu vi, os líderes comunistas, incluindo, o, 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 o Infidel Castro, e eu, eu, ele morar no, um casebre, igual, os camponeses, os cortadores de cana, ou qualquer outro líder comunista, aí, eu também serei comunista, e publicamente, eu, ah, eu vi, inclusive, aquele outro, lá, da, da Coreia do Norte, lá, que vive lá, num palácio, eu vi, eles, dormir, em um casebre, junto com os operários dele, ah, eu vim em comunista, aí eu também sou o dia que eu visse no passado o o Stalin o Brezhnev abdicar do palácio do Kremlin e ir morar em um casebre com os operários, de novo eu viraria comunista poxa, meus filhos, a etimologia não pode ser tão violada assim tanto tem limite, também dá burrice tem limite, a estupidez tem limite, e também tem limite violar a etimologia tem que se analisar esse assunto, ver que etimologicamente é um absurdo dizer que é comunista um negro que mora num palácio porque a palavra comunismo quer dizer comum, todos iguais isso não existe desde o princípio da criação, nunca ninguém vai ser igual até porque seria uma abeneração da natureza se todos nascessem iguais imagina se é um homem alto ele precisa que tenha uma pessoa de outra estrutura para fazer serviços que ele não pode entrar em lugares que ele não pode e o homem menor precisa de ter alguém mais alto até para colher uma fruta no lugar mais alto assim por exemplo estou dando um exemplo bem simples mas a lei da igualdade meu pai disse claramente que consiste tão somente e unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desiguala todos os comunistas são meus filhos os amo todos porque eu não posso culpá-los porque ter aceitado um enlatado vindo da União Soviética um enlatado que vem de mais longe eu não vou citar agora da onde mas vem de muito mais longe esse enlatado que eles aceitaram e muitos morreram muitos morreram e outra coisa vou dizer já estou falando desse assunto infelizmente vou ter que me alongar mais um pouco porque alguém diz assim então ele é capitalista ou então eu não possuo bens materiais e nunca vou possuir a Polícia Federal investigou meu passado só não pode investigar o meu possuo porque era não evidente e ela viu que eu não possuo bens materiais aqui eu estou sentado aqui na casa do meu pai no trono dele que ele disse que eu devo sentar aqui para falar o povo eu nunca vou a Polícia Federal pode me investigar quanto ela quiser que eu nunca tenho e eu não posso ter nunca nenhum bens materiais se uma pessoa disser assim eu tenho que ter 10 automóveis mas tenho que botar muito obrigado não posso já aconteceu isso não posso ter olha bem nos olhos eu não posso possuir bens materiais quero que os filhos meus os benemers sejam bem-aventurados que Deus os abençoe com sobejamento só que eu não posso por motivos espirituais motivos metafísicos eu tenho que ser coerente com a missão que meu pai me deu não posso nunca ter um mandato político nunca já me convidaram para ser candidato nunca o dia que alguém me vê eu candidato na qualquer coisa aí sim podem me enquadrar como quiser porque eu jamais aceitarei ser candidato a qualquer coisa e inclusive amaldiço o adiantado em nome do meu pai qualquer pessoa que pensa que eu posso fazer uma coisa dessa ser candidato a alguma coisa queria só deixar isso bem claro porque é uma pergunta como essa tem que ser respondido num programa só porque é comprido mas como voltar à tona por acaso esquecer alguma coisa citei alguma coisa que eu esqueci de falar então que o Senhor Deus vos ilumine conselha a graça de entender o significado profundo e o timológico de minhas palavras tenha minha paz Caco Costa de Ourinho e São Paulo Inri existem vários calendários oficiais pelo mundo o ocidental promulgado pelo Papa Gregório XIII o judaico o chinês o islâmico na sua opinião essa necessidade que o homem tem de contar o fez fazer muitos calendários supondo que todos foram inspirações divinas e para o Senhor qual deles é o mais correto? bem, isso é uma questão cultural geográfica e cultural então, nós estamos aqui no Brasil um país continental mas que tem reza pela cartilha digamos do ocidente então aqui no Brasil a maioria dos brasileiros seguem o calendário da nova era que alguns dizem era cristal então vejam bem meus filhos esse calendário aqui não corresponde não combina por exemplo nem o que aliás os judeus até hoje rezam pelo calendário antigo e eu acho normal a crença a convicção não é uma pessoa isso aí não é questão de fora o íntimo então não tem nada a ver lá agora eu a minha opinião pessoal é que os calendários eu adapto bem a eles onde quero que eu esteja no país que eu estou só que os calendários servem pelos teráquios e eu onde vivo o tempo não conta por isso que tem muita gente que confunde também que Deus fez em seis dias e depois o Darwin diz que não ora a verdade é uma só esses seis dias são simbólicos a Bíblia é um livro de letras mortas repleta de fábulas lendas parábolas enigmas e metáforas então é que se interpretar a luz da inspiração divina cabalisticamente então isso é uma outra coisa que eu falo outro dia então eu só quero deixar bem claro então que aonde eu vivo o tempo não conta quando eu estou aqui só ao momento que eu estou aqui na terra que a maior parte do tempo não estou aqui porque eu estou aqui na terra então eu falo e adapto-me ao calendário ao relógio mas não que eu me incline para o relógio para o calendário não eu me incline unicamente pelo meu Senhor então isso não tem problema meu filho quando tu estivesse se tu estivesse em um país cujo calendário é diferente porque não és idiota tu vai se adaptar ao calendário daquele país para não criar um conflito para não entrar em colisão para que? é um mitado antigo que eu escutei quando criança ainda em terra de sapo tem que ficar de cobras pronto então tu está num país que tem um outro esquema não és obrigado a aderir mas adaptar-te depois tu sai lá tu volta a tua cultura natural a tua consciência inviolável profunda convicta pronto tenho todos a minha paz filhos Kiko Gilberto de Uberlândia Minas Gerais Inri queria que o senhor explicasse um pouco mais como fica a consciência após a morte sobre seu comportamento estado enfim como ela fica nisso tudo se temos controle sobre ela ou o espírito vai onde for seu destino conforme seu nível débitos e carnes ninguém tem consciência ninguém tem poder sobre a consciência depois que desencarnou então tu vai sim para onde está o destino te programando de acordo com teu crédito ou débito carmático se tu não se tu conseguisse pagar teu débito aqui mesmo no purgatório agonizando sofrendo muito antes de desencarnar tu consegue subir agora se tu tiver digamos tido uma morte repentina um acidente e daí tu não consiga resgatar o teu débito carmático tu não vai poder subir porque lá em cima não é um grande lixão aí tu vai no pés dos teus pecados ficar aqui esperando a ocasião de reencarnar para começar uma nova vida porque lá em cima só consegue subir mesmo lá no infinito aqueles que conseguiram ficar se higienizar aqui na terra por isso que às vezes uma pessoa sofre muito muito e olha puxa essa aí está pagando acertando as contas dela aqui para poder subir agora tem o sono dos justos que é aquele que vai dormir não acorda que ele está leve ele pode subir mais ou menos isso não vou alugar de novo porque tem uma fila enorme de perguntas vou responder para não deixar muito sabendo bem tenho toda a minha paz Claudinei de Pontalina Goiás Senhor Inri o dia de glória está próximo bom o dia de glória do senhor ela que pergunta onde ela é? Claudinei de Pontalina Goiás o dia de glória do senhor para alguns já chegou e para outros está próximo porque chegou já para aqueles que tem o gozo o regozio de ver dentro deles quem sou e que podem adaptar-se a lei que eu ensino a interpretação da lei do meu pai agora aqueles que ainda estão patinando nas trevas ainda estão seguindo para eles não chegou ainda e talvez nunca vai chegar ou não nessa internação porque vocês esperam o Cristo vindo voando lá de cima com um Cristo alargo tipo o cavalo alargo e daí estão montados o cavalo alargo nunca nunca vão conseguir agora aqueles que tem a cabeça erguida que andam ereto que raciocinam por conta própria sem consultar nem o falso profeta que sabem o que quer dizer Mateus versículo 5 Mateus versículo 5 filhos onde está escrito que o falso profeta viria em nome antigo obsoleto Jesus então eles peraí esse aí não é em nome de Jesus esse é o falso profeta pronto todos aqueles que vêm falando em nome de Jesus são os falso profetas porque eu vim com o nome novo e não reconheço então porque eles estão patinando no nome Jesus e que ainda são os que rastejam na lama é mais ou menos disso então portanto dê glória chega pra cá você sabe sentir teu corpo em glória em gozo em saber que o Senhor faz justiça na terra em saber que todas essas coisas que estão acontecendo na terra fazem parte são prenúncias da vinda do filho do homem que elas ainda estão assim desse jeito porque a maioria ainda está com os olhos fechados vedados por causa da doutrina espúria que lhes foi empurrada durante séculos e milênios tem todos a minha parte meus filhos esse assunto vai longe mas não dá pra hoje tem uma lista a fila aqui tem que andar rápido tem uma minha parte Rafael Araújo de Guarulhos olá Ingrid se uma pessoa leva a vida honestamente e não faz mal a ninguém só que não acredita em Deus ela recebe um karma negativo por ser ateu se ela faz tudo direitinho vive honestamente então ela não não é que não acredita em Deus ela não sabe que sabe da existência de Deus ela é um ateu graças a Deus como eu fui ateu desde os 13 aos 31 anos que até o jejum eu era ateu assim eu falava era o cosmos explicava o quanto procurava viver dentro da lei dentro daquilo que era possível só que eu dizia que não publicamente dizia que Deus não existia porque esse Deuzinho que tem mãe esse Deuzinho que castiga esse Deuzinho miserável que fica te perseguindo para te castigar isso não existe o Deus que eu conheço meu pai que se revelou para mim em Santiago do Chile em 79 é o Todo-Poderoso o Criador Supremo o único ser incriado o único eterno o único ser digno da adoração e da veneração onipresente então ele dedica todas as células do vosso corpo onisciente sabe o que vos fazeis e onividente vê tudo o que vos fazeis e ainda onipotente então veja uma coisa meus filhos esse Deuzinho quando a pessoa está nessas condições que tu falasse meu filhinho é porque ela está ainda inconsciente de que sabe que esse Deus que ela está por onde ela usa o status de ateu por isso que eu tenho muitos ateus que me seguem sim na mídia eles querem a verdade e conhecereis a verdade reiterem uma vez mais e a verdade vos tornará livres o ateu está em busca da verdade tenho toda a minha paz meus filhos Igor Henrique Mirroquei de Curitiba sou ateu ainda tenho salvação? acabei de explicar para ele ainda bem que essa resposta vai ser curta meu filhinho querido de Curitiba quando eu estive aí podia ter feito essa pergunta mas agora está respondendo tu já viste tudo que eu falei que bom que veio na sequência e qualquer coisa pergunte eu te respondo no outro dia que a filha digamos já tem andado tenho toda a minha paz meus filhos pessoal vamos para um breve intervalo já voltamos voltamos pessoal e a próxima pergunta é do Nathanael Beckman de Teresina você tem realmente esse contato com Deus o Criador de tudo ou apenas tem contato com as inteligências superiores que comandam o projeto Terra? filho não existe inteligência superiores que comandam o projeto Terra meu filho não existe isso é mentira isso é mentira a única inteligência superior que existe é a de Deus ele é o único poderoso o único avançador o único que continua ele não vai delegar a ninguém a ninguém e se delegasse não seria ele o poder que só a ele é indirente então não existe eu sei que tem seitas que diz que entende outros dizem que entende mas eu sei que eu fui ateu até 1979 e daí o senhor acelerou e me fez ver como é que funciona o mecanismo da lei me montou o quebra-cabeça então não existe inteligência superior a nascer a do altíssimo supremo então anjo essas coisas todas que falam é inteligente ninguém ninguém é ninguém é inteligente senão que Deus respinga uma centelha da sabedoria que só ele é detentor então ele inspira por isso que tanto é que ele dá e ele tira Deus dá e Deus tira por exemplo se tu és escolhido por ele ele não escolhe os capazes ele capacita os escolhidos e se tu és escolhido por ele para cumprir uma missão que te inspira te orienta para cumprir a missão olha tu começa a ficar muito orgulhoso começar a rodear em volta do teu umbigo de repente some tudo aí tu fica como tu eras aquilo que tu eras antes por causa do teu orgulho meu filho então assim não existe então fique sabendo disso anjos anjos que a gente fala existem mas não é assim como falam alguém qualquer um pode ser um anjo eu estava falando agora mesmo para os meus discípulos às vezes um garim pode incorporar um anjo são energias positivas mas que só ele controla tudo que pode ser enviado para passar uma mensagem para um garim para um mendigo até passar uma mensagem e tu escuta vem depois acabou ele volta a ser o que ele era e a energia apenas usou aquela criatura aquele ser humano e por isso que os médiums sofrem muito e são muito enganados porque eles são usados uma vez depois eles acham que são médiums daí ficam lá ouvindo abobrinha de outro porque aí quando terminou a missão deles aí vão ouvir um monte de abobrinha com esses médiums que receberam mensagem de veras divinas e depois como queriam viver disso daí passaram a emitir abobrinhas tiveram que inventar escritas para agradar madame para sobreviver fazer como é que chama psicografia e tal mas aí ele está quem vem ali daí não é mais aquele anjo que vem abrir aí vem qualquer espírito qualquer alma penar vai usar o dedinho dele para escrever umas abobrinhas para aumentar para afagar o ego dele eu sou o médium não existe isso ah você tem que desenvolver a sua mediunidade não tem nada disso meus filhos isso é invenção para enganar as pessoas para aumentar o número de encabrestados e por isso que esses que dizem que você tem devolução e mediunidade são os que dizem que Cristo nunca mais voltou na terra Cristo é um espírito ruim não voltou na terra então o que fiz aqui a dois mil anos esse é o argumento que eles usam quando alguém perguntou se eu sou e depois eu não sou nada eu não sou ninguém não sou nenhuma coisa eu sou apenas o executor da vontade do meu pai entende eu nem sequer digamos assim ambiciono qualquer coisa nada minha única ambição se eu tivesse uma ambição seria a libertação consciencial dos meus filhos só isso a única coisa que eu espero é sempre encontrar novas pessoas que queiram conhecer a verdade e ser livre consciencialmente não que sejam meus seguidores que sejam digamos fanáticos não eu ensino não ser fanático eu ensino que me questionem sempre jamais aceite qualquer dogma que o dogma é o cadeado do raciocínio lembrai-me sempre o dogma é uma palavra que se usa para todo mundo poder raciocinar eu pergunto para um religioso não importa o que que é isso aquele não sabe o dogma é o dogma da nossa fé aí tu não pode raciocinar em cima daquilo a pergunta para um religioso como é que Jesus Cristo foi escarneoso no céu pronto então entra para ele para ver o que ele responde daí tu diz para ele mas é lá em cima um arco onde 173 graus negativos céus negativos 273 273 graus negativo obrigado pela ajuda não tem ar para respirar como é que ele foi de carne e osso para o céu ele como foi é o dogma é o dogma da nossa fé essa é a resposta ou seja não raciocine é proibido é o dogma o dogma da nossa fé se alguém quiser saber mais coisas disto pode ler na minha página onde tem os anais da história onde explico muita coisa também na fércula intitulada maria mulher onde explico a virgindade e por quem quiser pode ir lá para ser livre não é para descrever não deve crer em Deus confiar em Deus mas com a consciência de um ser ereto e não ser rastejante que fica rastejando atrás de qualquer coisa que lhe inculca na cabeça tenha em todos a minha paz Priscila de Brasília você é a favor das cotas raciais por quê? o porquê que é uma palavra que eu não precisava ter nessa frase se você é a favor ela fez a eu não sou a favor eu sou a favor a liberdade total sou a favor que os filhos de Deus tenham sempre a proteção da lei da igualdade sempre que é uma lei eterna então as cotas raciais na minha visão por mais boas intenções que tenham os que as impuseram é uma humilhação para as pessoas de raça diferente é ou seja eu tenho estado você é incompetente então vou te dar uma esmola você não consegue chegar e é mentira eles conseguem sim chegar à universidade eu tenho um filho que é doutor em engenharia e ele tem cor de descendente africano tem outros filhos de cor que estudaram sim por conta própria estudaram na escola pública e venceram e não precisamos ir muito longe o presidente do Supremo Tribunal Federal estudou em escolas públicas estudou e conseguiu ser sempre então eu compreendo as intenções dos governantes que às vezes querem acertar e erram compreendo as eventuais boas intenções só que eu não posso dizer o pessoal a favor que eu sei que é uma espécie de humilhação uma espécie de confissão de decritação da incapacidade aí sim é discriminação racial que está dizendo que eles são inferiores então tem que dar uma esmola para dizer igual que o Natal que eu falei eu sei que as minhas palavras ofendem ferem mas é a verdade a verdade jamais poderá ser ocultada negligenciada porque ferem é a verdade então claro que a pessoa conhece inclusive tem uma discípula aqui mostra a discípula para ver que eu estou falando dentro dela ela está em nome em frente ela é 20 e poucos anos minha discípula e ela está me vendo falar então eu não sou racista está vendo é tu é o que eu estou falando não é verdade não pode falar a vontade eu acho que esse é um atestado essa foto é um atestado de burrice que ele dá para o pessoal então atestando que o negro é burro não pode ir para a faculdade porque não tem inteligência suficiente pronto está aí a voz da África pronto está uma pessoa que tem é necessário você está fazendo expansões de racismo não eu explico sempre que espírito não tem cor tá então é que ela está comigo há mais de 20 anos então eu explico sempre que espírito não tem cor que as pessoas de cor são se insuficientemente inteligentes para exercer qualquer cargo público qualquer exercício na profissão de médico que seja sem depender de esmola inclusive elas se sentem mais meritosas quando elas conquistam o esforço esse meu discípulo que não sei fez doutorado eu disse para que? ele disse assim porque eu quero eu quero concluir meus estudos então eu fiz doutorado em engenharia ele é um engenheiro fala em idiomas de árvore enfim e ele não precisou de cor os filhos dele cada um se formou também um advogado outro é engenheiro de navar tem cada um deles sem então isso dá na escola pública quer dizer então depende porque se você vai na escola pública e ela não tem muito o que te oferecer mas que tu tens o que aprender tu pega apenas o rito da escola pública e vai te esforçar para aprender também na pesquisa nas bibliotecas vai te virar porque tu tens que aprender que não queres ficar só no bitolado só no no enlatado que o professor tem que te dar porque eu reconheço também que a escola pública hoje em dia eu vou nas universidades recebo sempre convite estive em São Paulo na Ust na Farra em todo tipo em Curitiba quase todas as universidades convidaram eu vou lá palestra aqui na UNB já estive duas vezes só que eu vejo que a universidade cidade a parte pública nem sempre ela consegue fazer o que a expectativa dos alunos porque existe uma série de fatores o país continental existem grandes diferenças dentro da lei da igualdade de novo num estado que tem mais recursos e outro menos e também o esquema político está totalmente errado injusto a lei da igualdade não está sendo aplicada aqui no Brasil e na América Latina também não eu percurei toda a América Latina país por país inclusive eu tive a ocasião de examinar não percorri como um turista não viu meus filhos eu fiquei fui nas praças públicas falei o povo nas praças públicas falei o povo nas televisões nas radas universitárias e vi de perto dormi na casa do povo de cada país quando eu estava em El Salvador ele estava em Garcidio na época então tira para todos os lados eu desci no avião eu fui o único passageiro a descer em El Salvador naquela ocasião que disseram porque ele tem que cobrir minha missão faz parte da minha missão o avião que estava só desceu eu porque faz parte da minha missão providencial eu tinha que passar por ali lá no hotel Camino Real então aquele comunista dizia ah mas Jesus também era aí outra coisa eu me lembrei agora vou até falar uma coisa interessante pitoresco que aconteceu em El Salvador então o gerente do hotel falou para mim que eu não podia ir sair na rua agora que estava na época e aliás foi o país onde me recebeu melhor por causa da guerra falei na mídia livremente olha só como é diferente e daí então o gerente disse que eu não podia sair naquela hora que era um horário perigoso eu disse não eu vou sair agora que eu tenho que ir lá na praça daí que eu encontre quatro, cinco gatos pingados eu tenho que falar minha missão vim aqui para falar depois vou embora daí eu fui cheguei lá na praça tinha umas dezenas de pessoas em volta de um alto-falante é muito engraçado o que aconteceu lá umas dezenas de pessoas em volta de um alto-falante e o alto-falante gritando assim era um desses que se dizem pastor gritando Cristo vem Cristo vem Cristo vem falar cada frase Cristo vem mas eu não tinha me visto e Cristo vem quando eu cheguei perto que o povo estava tão concentrado nele que não me viu quando ele me avistou ele disse Cristo vem Cristo vem depois ele viu que estava errado não podia mais já tinha parado o povo veio lá me tomou um pênis teve uma coisa nunca me esqueço uma mulher que a jovelhou e olhou bem no mim eu vi que ela viu quem eu era não lembro agora o nome dela que eu me perguntei mas foi um momento aí eu senti que também minha missão lá estava cumprida que nem não juntou mais de cem pessoas ali mas ele disse Cristo vem e Cristo vem e eu eu digo mas eu vou ali e Cristo vindo aí em português veio sem a minha paga Danilo de Paraty bom dia o senhor ensina que orar ao pai de olhos fechados remete às trevas devido à escuridão que se sucede ao mantermos as pálpebras fechadas sendo assim é correto deduzir que orar um quarto de portas fechadas na escuridão também não é o mais adequado não pode tem que ter alguma claridade óbvia menor não pode ver de noite orar no escuro tu não pode também ter uma lâmpada sobre tua cabeça na hora de dar porque tu tem que ter a cabeça de teus olhos direto para o infinito então se puderes estendendo uma lâmpada pequena no lar uma lâmpada de cabeceira para clarear o ambiente daí tu te ajoelhas dizendo o senhor se quiser mas obrigado e ora o pai com os olhos abertos mirando ao infinito e ora o pai nosso que eu te ensinei que está lá na neto para quem quiser aprender o novo pai nosso ele vê ouve e te abençoa agora deixa bem claro que se adivinha não se acender a luz e que se for orar com a luz lá em cima se tu focar com os teus olhos em direção à luz tu não consegue transcender o teto para alcançar o infinito e os olhos abertos sim para tu conseguir estabelecer essa simbiose agora em última instância se não tem luz faltou luz ou não apagamos e tu tens que orar e não tem como clarear o ambiente daí sim tu pode orar com os olhos abertos igualmente que a luz dele vai ser suficiente para clarear mas eu fiz experiências por isso que eu falo de mim eu já orei no escuro e percebi que não é a mesma coisa porque eu não consigo alcançar o teto não consigo ver o teto para concentrar meus olhos em direção ao infinito por isso que é melhor ter uma claridade não muito forte mas muito pequena que dá para tu enxergar olhando para cima é mais ou menos isso meu filho outra vez se possível quando eu passar o rapor para ti que o senhor vos ilumine a benção e para que possamos nos encontrar dentro da minha paz Célia Durand de Osasco São Paulo bom dia senhor Inri qual o significado para o senhor a cidade de Santa Cruz de la Sierra Bolívia conte para nós mais detalhes de sua passagem por lá saudações a todos os integrantes da SOS quem é essa pessoa? é a Célia Durand por que será? porque ele é boliciando ah tá então agora fica mais tem coisa que eu posso falar e tem coisa que eu não posso declarar ele é boliviano bom então já vi que agora o meu programa mas como isso trata como tenho um carinho muito grande pela Bolívia um amor muito grande que eu fui muito bem acolhido então eu vou de qualquer maneira responder eu vou ter que falar de La Paz rapidamente bastante também de Cochabamba para poder chegar em Santa Cruz de la Sierra então quando eu fui em 1970 aliás tem que falar até de Puertas Exuárias se não ou eu falo tudo ou não falo nada comigo é assim o pai é o racha quando eu saí do Brasil em Gurumbá fiquei três dias em Gurumbá tentando me entender como consul Raul Pará da Vaca nome dele era consul Raul Pará da Vaca pessoa muito boa que Deus ou tem onde estiver daí que eu até então não sabia que o Brasil não tinha pacto com a Bolívia em toda a América do Sul onde eu tinha visitado eu entrava com identidade aí quando eu chego na hora de ir quando eu visitava anteriormente ia Paraguai Argentina Uruguai como tudo brasileiro geralmente vai mas daí quando eu saio oficialmente do Brasil o primeiro país que o senhor escolheu para visitar para falar ao povo etc era a Bolívia chegando lá isso faz parte também da dificuldade para eu ir aprendendo vivendo no estrangeiro aí o consul disse as autoridades disseram você não pode atravessar sem passaporte a Bolívia pode quem quiser pode pesquisar não sei se hoje já tem esse pacto que o Brasil não tinha esse pacto de que valia a identidade daí eu fui lá essa história já que ela perguntou eu vou falar daí eu fui lá no consul eu disse eu tenho que falar com o consul fui lá no consul Raul Paranavax pensou muito distinto que Deus o abençoe ele disse olha o seguinte eu podia te deixar entrar no Brasil na Bolívia mas não quero entrar em colisão com a polícia federal como aqui é uma cidade de fronteira existe muito problema de cano de negócio de drogas essas coisas já tinha naquela época então não posso te deixar entrar porque se descobrirem que eu te deixei entrar sem o passaporte que concerne a polícia federal aí eu vou me aborrecer então o que tu tens que fazer tu não cita o passaporte depois de uma longa conversa desde que tu vá lá no gabinete do superintendente e ele ligar pra cá pra mim e dizer que tu pode entrar daí eu te dou um documento especial pra tu entrar na Bolívia eu peguei fui não tinha outra alternativa tava já dois dias lá era hora de embarcar tinha né daí cheguei lá falei com o delegado expliquei naquele tempo eu tinha uma assessora comigo cargar um dossiê onde explicar a minha condição e tudo ele disse aí o seguinte isso aí é uma coisa irregulada mas olhou na minha ficha ela não tinha nada contra mim disse assim já que é isso então eu vou te liberar mas eu não posso te dar o documento oficial o que eu posso fazer é ligar pro consul como ele disse ligou na minha presença pro consul disse assim nada contra o cidadão este de ir para Bolívia aí eu fui direto lá no consul antes que ele esquecesse lá cheguei lá no quadro já tava me recebeu muito bem não pode deixar que eu vou elaborar um documento naquele tempo era uma máquina de biografar eu lembro até hoje ele está sentado na primeira máquina ele mesmo digitou biografou começou escreveu eu fui obrigado a concordar com o que ele escreveu porque eu não me sinto um cientista ele votou o científico brasileiro viaja a la paz em misión de estudios porque eu expliquei para ele que eu era vivente por fato eu tinha que ir lá falar ao povo sobre as coisas que iam acontecer que isso não tinha não entrado nas normas ele disse então ele votou assim o científico viaja a la paz em misión de estudios e assim não aí eu já estava saindo né quando eu lembrei então espera aí que eu tinha um secretário que eu falei que Deus a abençoe que ela fez questão de comigo o nome dela era Rosemary Fujifal daí eu digo tá bom então voltei mas consul esqueci de falar da minha secretária da minha assistente que ela está indo comigo lá note bem que em que tempo eu não tinha jejuar não tinha nem vestido a tunca era uma outra realidade daí ele olhou para mim e disse assim é muito bem por suposto pegou o papel de volta botou na máquina de volta e escreveu embaixo assim seás acompanhado de sua secretária Rosemary Fujifal não me entregou puxa com esse documento eu circulei a Bolívia toda todo mundo onde eu chegava ninguém me apareceu graças eu cheguei em La Paz fiquei dois meses na La Paz falei na TV local na TV lá era naquele tempo era muito inusitada que a TV preta vai ter um canal só e eu não sei como que ele entrar no ar de repente era a gravação e de repente saia como é que as pessoas estavam para assistir eu não sei como é que era isso você dizia que eu tentei assistir e não consegui mas daí dei uma entrevista depois que eu dei uma entrevista por entrevista por o Diário de La Paz aí dei para ele via me procurar e daí eu estou resumindo minha história muito mais comprida eu era lá no Hotel Glória onde estava hospedado La Paz e daí por conta dessa entrevista começou a vir muita gente me procurando no Hotel Glória porque dois meses lá dei conferência falei na Universidade de Filosofia e La Paz falei na Associação de Cancerologia convidado pela presidente da Associação etc e daí eu resumindo toda a minha história escrita então aí depois fui para Cochabamba 15 dias em Cochabamba finalmente voltei para Santa Cruz que é onde eu tinha passado só de passagem eu tinha ficado só uma noite em Santa Cruz sabendo que meu destino era La Paz daí voltei para Santa Cruz de La Sera e fiquei lá um tempo resumindo minha história falei numa rádio não lembro agora o nome dela tem coisa que eu não lembro mas falei numa rádio dei entrevista lá e fiquei lá no Hotel Cortez Hotel Cortez naquele tempo era o segundo hotel mais conhecido foi recomendado pelo dono do Hotel Gloria de La Paz que era o melhor hotel para ficar na minha condição fiquei lá uns 20 dias eu vou resumir a história porque muito cumpriu aconteceu um fato muito inusitado neste hotel que eu não vou poder falar agora envolvendo política que eu não vou falar agora porque não ocuparei muito tempo mas é um fato que um dia eu vou falar para toda a humanidade muito chocante o que aconteceu ali naquele hotel envolvendo política mas daí eu fui eu fui embarcar para Assunção já estava no aeroporto quando eu constatei que estava sem a minha identidade claro para Paraguai eu podia viajar com a identidade e daí não estava não tinha daí eu digo meu Deus agora estou embarcando mesmo bom o tenente que comandava ali a operação naquele tempo era um governo militar lá na Paz disse assim não por minha parte você pode ir mas ali não sei o que se passa bom a senhora eu digo chega lá tem o dossiê que diz tudo quem sou etc chega lá as autoridades não me dão vamos embora extraviou a identidade lá em Santa Cruz daí disse a minha secretária não vou nem citar o detalhe porque é meio cansativo foi a outra secretária boliviana que extraviou mas tudo bem passou daí do aeroporto direto para a prisão política do Paraguai não me santo quem quiser conhece minha história que o tempo passa muito já falei com a minha bendita filha boliviana para mim sempre uma grande satisfação pessoal de coração saber que alguém da Bolívia está aqui no Brasil e está me ouvindo eu tenho pego um amor muito grande pela Bolívia não importa o que pense ou o que diz eu fui lá comi sim uma bela de uma truta no lago de Ticaca levaram pelos bolivianos Mário Rodrigo Serrano e sua ex-família enfim eu lembro com grande carinho do Pedro Cáceres que é o dono de glória que sempre me deu muito bem me levou a conhecer a Bolívia quase toda enfim tenho carinho muito grande pela Bolívia só que a vida anda muito mais pois eu viajei muito de país em país mas sempre me lembro daquele primeiro país onde eu fui cobrindo minha missão oficialmente fora do Brasil por ordem do artigo tenho toda minha paz Karen Duran de Osasco São Paulo tem 13 anos pergunta Bom dia senhor Henrique eu tenho um casal de coadornas que eu crio como animais de estimação e pretendo soltá-las o senhor mensageiro de Deus estou correta de cometer este ato mesmo elas estando acostumadas qual o carma que as pessoas podem adquirir tendo animais em gaiolas como os passarinhos mas no caso dessas aves que nasceram em cativeiro se soltarem elas morrem porque elas não tem habitat elas nasceram em cativeiro se quiseres que elas tenham mais tempo de vida o máximo que pode fazer é aumentar o tamanho do cativeiro agora se elas desencarnarem tu não vai adquirir carne nenhuma pelo seguinte quando uma ave desencarna o espírito que a ave não peca o espírito então vai dentro para a origem quem é que deu vida para essa árvore essa árvore o senhor da vida então mas não peca o espírito não fica penando ah mas a ave tem claro que tem nada se move na terra se não animais pelo sobro divino nada ninguém nem o curvo todos os seres que se movem sobre a terra são animados sim pelo sobro divino e ele é onisciente e onipotente e onipresente porque ele é onipresente ele que move que dá vida para todos os seres que se movem sobre a terra e os que não se movem ele dá vida também só que não a missão deles a natureza deles não é de se mover até aquelas plantas carnívoras só se mexem assim porque a natureza delas criada por mistérios do criador assim ou fez o tempo está passando rápido porque eles falam mais uma pergunta tá ok? tá pronto Carlos Augusto de Almeida Votorantim São Paulo e tenho feito tenho feito amizades no Facebook com pessoas que não conheço pessoalmente seriam meus amigos de outra existência? há algum conteúdo metafísico nessas relações amistosas? Obrigada pode haver pode haver de tudo pode haver conteúdo metafísico aí tudo faz sentido lá dentro de ti cuidado também e hoje em dia as redes sociais Facebook pode fazer amizades diversas benditas bem vindas mas tenha peça sempre ao senhor que tenha espírito para identificar quem são teus novos amigos que as amizades novas sem conhecer sem ter esse contato direto assim né até o dia que tem um contato direto tem que ser ter o cuidado agora no teu coração se tu orar ao Pai Celeste como eu ensinei no quarto a porta fechada ele te protegerá te mostrará no teu coração quem são quem não são aqueles que podem sim terem encontrado no Facebook por conta de uma conexão anterior isso é cada caso um caso não posso opinar porque existe cada coisa que eu vejo na minha net pessoas que se encontram no Facebook e depois acontece cada coisa é então tem que cuidar Facebook é uma grande cidade virtual uma cidade que tem de tudo no Facebook ou não sabiam disso Facebook é uma cidade que tem de tudo tem escola no Facebook tem cabaré no Facebook cabaré virtual mas tem tem de tudo é uma cidade virtual tem médico no Facebook tem de tudo lá por isso que tem que alugar ao autismo que tem espírito porque o Facebook como em toda a net é uma coisa que Deus permitiu que existisse para se cumprir o que inclusive ele disse mandou falar do nome que eu veria que todo mundo deveria mas só que aí tem novo igual que em qualquer lugar em qualquer país até aqui na Nova Jerusalém do Apocalipse 21 aqui em Brasília tem gente de todas as categorias ah mas não se fosse a Nova Jerusalém não teria crime não tinha ladrão tem é uma cidade onde vem pessoas de diferentes ideologias diferentes crenças diferente educação então não pode pensar que tu vai encontrar em algum lugar só santo santo não existe só Deus ele é o único santo ele é o único santo ele é o único santo não é isso que ele diz eu sou o senhor este é o meu nome não daria outro a minha glória nem consentirei que se tribute aos ídolos o louvor que só a mim pertence diz o senhor Isaías 42 versículo 8 para saber que ele é o único ser digno da adoração da vida da nação 1 por exemplo está tudo fora quem adora qualquer outra coisa fica a merce do desprezo de Deus não que ele se preocupe não ele não se preocupa com nada somos nós que temos que nos preocupar e nos manter conectado com ele não é ele que te despreza quando tu violas a lei não és tu que te autodeprecias quando violas a lei e lhe pendias a lei eterna dele ele continua o único presente vendo até tu violar a lei aí até aguarda que tu um dia voltes para a lei bom então é isso eu vou pedir lembre bem no facebook eu também tenho como se diz como é que se diz só um beijo não também tem lá só que é claro que nem sempre eu posso cuidar então tem quem fala por mim que ajuda que eu sou deixa bem claro para todos que me ouvis eu não sou cidadão deixa isso bem claro eu sou aldeão eu sou um campone um aldeão vim do matão cumprir a missão que meu paizão me concedeu para agora entenderam eu sou um aldeão ele é traduzinho ele é traduzinho ele é traduzinho porque ele diz que eu sou teodidata só ele poderia me instruir por um psio que eu fosse alfabetizado durante 3 anos na escola pública isso a polícia federal investigou e viu que é verdade e daí o restante fica aliás quando eu falo em polícia federal é só porque eu quero que saiba que eu tenho maior consideração porque me trataram com muito respeito quando moveram o processo de falsidade ideológica contra mim durante 15 anos eu estou na justiça federal e eles souberam sim me respeitar e claro que eu venci esse processo quando sobre a agência da divina providência em última instância por unanimidade os desembargadores votaram não para não continuar o processo contra mim daí onde que fui reconhecido pelo poder judiciário pela igreja do tribunal de justiça do estado do Paraná que reconheceu eu uso o meu nome é Ingrid Cristo sim eu tenho o direito de usar o meu nome sim e meu nome no documento passaporte é Ingrid Cristo é isso prenome é uma coisa juridicamente falando prenome é aquele primeiro nome quem tem mais que o nome o prenome é uma coisa tem o prenome de família e tem o nome prenome que a família me deu e tem o nome da família no sentido no contexto sanguíneo mas o meu nome oficialmente juridicamente é Ingrid Cristo tenho todos a minha paz mas eu vou pedir ao Pai a bênção que é hora importante para aqueles que querem participar da bênção para aqueles que estão chegando agora eu instruo mais uma vez que na hora da bênção necessário colocar nós sim quem quer participar e direcionar os olhos agora na hora da bênção para onde estou e na hora de orar agora para o infinito na hora da bênção olha dentro dos meus filhos que eu disse quando me esse todo olho me vejo e daí eu vou pedir ao Pai para os que estão chegando e para os integrando a compradia dos beneméticos benditos filhos que já sempre sabem como é que devem ser para tomar a bênção o Pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto de qual teus olhos temíveis tu te descobrem teus bem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça porque tua e tua glória para tu sempre ó Pai que a paz com todos meus filhos até sábado até sempre na graça de Deus Pessoal não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas serão respondidas no sábado que vem logo no início do programa então uma excelente semana a todos e até sábado